Fala pessoal! Os leopardos estão entre os predadores mais temidos do mundo, além de ocuparem o topo da cadeia alimentar. Por essa razão não preciso nem dizer o quanto esse animal é perigoso, não é mesmo? Então, no vídeo de hoje você vai conferir algumas cenas em que esses felinos atacaram cachorros, como nessas imagens em que o leopardo abocanha o pescoço do cão indefeso, e a coisa ficou muito feia. Quer saber o desfecho dessa história? Vem comigo conferir, porque eu sou Hércules Souza e esse é o canal Tô Ligado. E no vídeo de hoje os convido a assistir Leopardos contra Cães. Número 9 Em uma filmagem feita por uma câmera de segurança, vemos um cachorro que descansa tranquilamente ao lado de uma cabine de guardas noturno. O ambiente aparenta estar tranquilo e sem grandes alterações, mas a presença de um predador indesejado irá mudar isso dentro de alguns instantes. No vídeo vemos um enorme leopardo que vai em direção ao cachorro na intenção de atacá-lo. No entanto, a vítima apesar de deitada, estava atenta e imediatamente procura abrigo para evitar de ser comida pelo leopardo feroz. Os guardas também se assustam com a presença do predador e em questão de segundos, fecham a porta para evitar que o pior aconteça. Dessa vez foi por pouco, aposto que nunca mais o cachorro vai se deitar ali novamente. Número 8 Em mais um vídeo gravado por uma câmera de segurança, vemos um cachorro doméstico que faz a proteção de uma casa. O ambiente aparentemente está calmo e nada de ameaçador parece acontecer. Repentinamente, o cão corre desesperadamente dali e podemos ver que a razão é porque uma enorme leopardo está pulando o portão e pronto para invadir o local. O felino calmamente analisa o ambiente e em seguida parte em busca de sua refeição. Não demora muito e vemos no vídeo que o leopardo está com o cão na boca. Na mesma velocidade que entrou, ele consegue sair e seu alimento do dia está definitivamente garantido. Número 7 Em algumas situações, a superioridade numérica pode falar mais alto e ser um fator decisivo para a sobrevivência de um animal. Esse leopardo estava pelas redondezas e pronto para atacar algum cachorro desavisado que estivesse por perto. No entanto, o predador é avistado por um grupo de cães que imediatamente tratam de colocar o felino em seu devido lugar. No vídeo dá para ver pelo menos três cachorros que correm atrás do leopardo, que imediatamente sai fugindo do local. Número 6 Esse cachorro passeava despretenciosamente pelas rochas de um local de mata quando foi surpreendido por uma visita nada agradável. Um enorme e furtivo leopardo atacou o cão pelas costas e dá para ver o momento em que os animais rolam no chão. Geralmente os cachorros não saem vivos de um ataque desse tipo, mas esse cão parece ter algo a mais e soube se proteger com a maestria do predador feroz. Provavelmente o felino achou que seria uma refeição rápida e fácil de abater, mas acabou sendo surpreendido pelo cachorro. Número 5 Em mais uma clara demonstração de leopardos que estão caçando animais domésticos, vemos um desses felinos aguardar o momento exato para atacar suas presas. Nas imagens, vemos dois cachorros que saem para verificar o que está acontecendo, mas que imediatamente tomam um susto ao se depararem com o leopardo. O deles consegue fugir, no entanto, o outro não dar a mesma sorte e o predador parte para cima impiedosamente. O companheiro até tenta se aproximar para ver se consegue dar uma ajuda, mas o cenário é caótico e não há muito o que fazer pelo colega. Número 4 Em regras, leopardos são bem mais fortes que os cachorros, mas não se enganem, pois em algumas situações, os cães podem ser tomados por uma coragem impressionante e partirem para cima desses felinos. E foi exatamente o que aconteceu nesse vídeo, em que um leopardo tentou atacar um cachorro de pequeno porte. O que o predador não imaginava era que o pequeno estava acompanhado e que seu colega atacaria o leopardo sem nem pensar duas vezes. A coragem acaba valendo a pena e o leopardo sai do local meio atordoado e sem entender direito o que acabou de acontecer. Número 3 Nesse vídeo vemos dois cachorros juntos que fazem a proteção de uma residência. Um deles está em repouso, enquanto o outro se mantém em alerta para qualquer perigo eminente. No entanto, basta o cachorro em alerta se afastar para que o leopardo ataque o outro cão dorminhoco e eles entrarem em uma grande briga. Por sorte, outro cachorro volta e consegue dar um golpe no leopardo, o que é suficiente para que cada cão corra para um lado e assim confunda o felino. Ainda vemos o predador correr para trás de um deles, mas o vídeo acaba e não conseguimos saber com precisão o desfecho dessa batalha animal. Dessa vez fica no imaginário de cada um. E você, o que acha que aconteceu? Número 2 Um fato que talvez você não saiba é que existem raças de cachorros que podem ser tão mortais quanto alguns felinos de grande porte. No vídeo em questão, não estamos falando de um leopardo, mas as imagens são tão impressionantes que valem a pena conferir também. No vídeo vemos dois cachorros que não dão sossego para uma onça pintada. Apesar de ser uma das grandes predadoras da natureza, a felina claramente está intimidada com a presença dos cães. Eles latem, brandam e a todo momento tentam atacar a predadora que não vê outra alternativa a não ser se afastar dos cachorros. Você imaginava que alguns cães de raça são tão fortes assim? Deixe nos comentários sua opinião. Número 1 É meus amigos, mas não são todos os cachorros que dão a mesma sorte que aquele do primeiro vídeo, lembra? Nessas imagens, vemos um leopardo que se aproxima de forma sorrateira com passos calmos e extremamente precisos. A posição da câmera de segurança não nos permite visualizar o momento exato do ataque, mas após segundos, o leopardo entra novamente no campo de visão da câmera e conseguimos vê-lo com o cachorro em sua boca preso pelo pescoço. O predador arrasta sua presa para um canto mais isolado e o animal sequer consegue esboçar uma reação para o ataque que está sofrendo. Eu acho que você consegue imaginar o desfecho dessa história e que ela não é nem um pouco agradável para o cachorro, não é mesmo? Realmente muito triste. Olá, você gosta de tecnologia e assuntos relacionados a invenções, como aparelhos tecnológicos modernos e futurísticos? Pois venha conhecer o Tecnal, um canal voltado a gadgets incríveis, como desde uma bicicleta futurística até mesmo um robô de alta tecnologia. Não perca tempo, inscreva-se clicando aqui nesse ícone ou no link na descrição do vídeo.